Fala galera, só na boa, aqui quem fala é o Caio E galera, no seguinte do vídeo de hoje estamos novamente aqui com Diablo 3 Ok, estou com esse óculos aqui porque eu acabei de acordar Tô com uma baita cara de sono E eu não quero que vocês vejam Cara inchada Mas enfim, a gente tá aqui No paraíso Vamos assim Jogo e vamos nessa Vamos ver o que vai rolar aqui, né Os portais aqui É aqui que a gente enfrenta o Diablo Vênios, você não pode enfrentar Diablo de novo Suas feridas sequer se fecharam O paraíso está em chamas É culpa sua, Chirael E você, me falei Olhe para baixo e veja o que a sua raça de vermes causou Beleza, vamos falar com Chirael Essa parte já tinha aparecido no último Desde que nasceu um luz no paraíso celestial Os portões diamantinos permaneceram firmes Agora jazem em ruínas Impérios tem razão Eu sou o culpado Você não poderia ter previsto isso Há muito tempo os arcanjos votaram pelo destino dos nomes Eu lancei o voto final salvando-nos da extinção E agora a humanidade deu a luz Demônios manipulam tanto anjos quanto humanos Eu lhe garanto Você não compreende A esperança foi silenciada Vamos entrar no vestíbulo da luz E ver o que rola lá dentro Contemple a destruição que eu causei Será a última coisa que você verá Eu não temo por você, Nefalei Em breve, você descobrirá que sua morte é eterna, Mr. Reino A raça Brabo, maluco Os incestos infernais vão desordiar seus cadáveres Cadê a opção? Cadê a opção? Ah, é para matar o... 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 Do... O que é isso? Esse é verdade O... Os... As escrituras antigas descrevem os terrores Como inimigos invencíveis A encarnação dos pesadelos de diablos Eles surgem das sombras para atormentar suas vítimas E as sombras se desvanecem A mera visão de um deles levou um Horadrim à loucura Ele passou o resto de seus dias uivando e dilacerando os próprios olhos Caraca, meu Não foi nada de bom isso aqui As mãos Estou tudo com as mesmas peças Eu sou o Iterael, o arcanjo do destino Eu registro o que é e o que será no pergaminho do destino Mas você, como eu falei, não está no pergaminho Seu destino não foi escrito Eu garantirei que os anjos sejam salvos E o paraíso restaurado Talvez seja possível mudar o destino Rápido Alguém é o arcanjo da esperança Foi capturado por Hakanoth Encontre a biblioteca do destino nos jardins da esperança Vamos lá então Opa Esse óculos aqui é meio ruim, ele está com a lente quebrada Porque às vezes parece que está embaçado, mas não está Enfim, vamos nessa Aqui tem uma espada lendária Desde que Diablo foi exilado do inferno ardente Séculos atrás Os devastadores encoraçados não são mais vistos Outrora, eles marchavam qual enxame de gafanhotos pelo reino de seu mestre Sendo seu maior exército Se um dia o senhor do medo regressar Entende que os devastadores serão seus arados Desde que tem um bagulho de fácil Ok, ok, vamos embora Agora você está livre, anjo E os bichos travaram aqui É que eles dão agilidade, né Tá, não vou atacar agora Vou primeiro para os lados Eu acho que é para cá que a gente vai sair Está trancado A corrupção pede a minha passagem A corrupção pede a minha passagem Aquilo lá eu não vou gravar Até tem bichos dos outros lados Estou trancado para as outras passagens Ah, passaram? Tá, não é bom Os subjugadores Eles sempre foram feiticeiros poderosos Mas estão constantemente buscando meios de galgar a hierarquia dos reinos dos infernos Para tal fim Para tal fim, eles aprisionaram um bando de armadons gigantescos Então, torturaram as bestas infernais até que elas aceitassem ser cavalgadas Juntos, subjugadores e armadons são praticamente invencíveis Eu vou liberar aqui mais um portalzito Encontrou aqui Biblioteca do destino Adentre a biblioteca do destino Adentrar então Mate Nossa, tipo, agora Está muito rápido, né Fica muito objetivo Só mate Pronto, acabou Faca no mundo Então Fala na mula, pai Cana toque Olá Você acha que está livre das correntes do destino? Eu falei Mas todos se corrarão perante diabo Olha aí, pigarrito Esse é o meu espeleta Ah, teve meus espeletas Que tal Carro 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 o que é melhor isso aqui? a minha? a mão só cuidado acho que ela morre muito rápido né não obrigada me falei eu queria que o pecarinho do destino estivesse errado que a harmonia voltasse a este reino conturbado agora toda esperança ver cai sobre você que inusitado com minha bênção você pode unificar a corrupção do diabo que esconde as vendas que trazem seus céus malditos para cá as vendas tem que ser fechadas eu encontrei a auriel arcanjo da esperança o paraíso celestial ainda pode prevalecer mas não temos sinal de tirael a presença de diabo maculou estas galerias e a batalha continua dentro dos portais infernais não é isso excluído a gente que... aqui? aqui? volte a portal... volte ao jardim preocupação para revelar... ame... vejo tudo com mais clareza para poder ver 4 as sejantes divinos são mencionadas pelos titaneses e penduras contemple esses artis eles adorarem com a corrupção infernal vamos entrar nessa primeira fenda aqui vamos entrar nessa primeira fenda aqui vai rolar, tem uma flecha ali 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 Mas é claro que não né, ele não vai correr muito assim O mundo não tolera mais a sua existência O Conselho Ângeles é composto pelos cinco arcanjos que governam o Paraíso Celestial Eles determinam as leis que regem os ângeles Cada um deles encarna um dos aspectos da criação Então vocês possam no óculos para a intenção de Deus do livro? Oramos Meu Deus Deus do céu cara Os lakaios e os diabos não podem mais usar a vida para entrar na cidade de prata Agora só falta uma A invasão de minhas regiões não será contida Outro Ainda falta recarrogar Bora, bora, bora Tô morrado Assim Também Lá fraco корa Acredito vacilór cvelas Minha bolsa está cheia A gente está esperando o segundo nível Primeiro descer, então Tem aquela parte ali pra ver o que tem pra aquele lado O Impérios, o arcanjo da verdura É o mais habilidoso guerreiro de toda a criação Incontáveis vezes Ele levou as hostes do paraíso A vitória, encontrando Imenso gáudio na arte da guerra Com a ausência de Maltael É Impérios quem governa O conselho Ângeris Buscando sempre proteger o paraíso celestial De seus inimigos Tá, beleza Eu vou lá pra cidade Pra vender essas coisas aqui Pra volta Uh-uh Uh-uh Prontinho Vamos entrar aqui na fenda já Papum Segundo nível Dos jardins Da Dania Não, um tipo da França Uh-uh 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 Prontinho 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 Um lugar Prontinho 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 O cara necromante é muito probado, eu sei que eu estou falando isso não, é verdade? O cara necromante é muito probado, eu sei que eu estou falando isso não, é verdade? Mas por causa desses heroes eu sei que é o cara, o anjo foi preso dela... Essa criatura vai morrer Estou falando? É bravo mesmo Ouça o chamado Faz tempo que a gente não encontra Goblin aqui né Tudo segue o mesmo ciclo Esse é primeiro porque eu acho que é pra lá que a gente... Fechou 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 Onde eu sou ali? Quero Falei a penna Quero limpar o resto do salão aqui Já achei a penna A outra penna Dem força Tchau, tchau. O Nefisto ensinou no ódio, usou este defeito para escravizá-los. A curva de Nefisto erudiu suas formas mortais, transformando-os em aparições flamejantes e sensíveis à dor, ao medo ou à hesitação. Vamos limpar o resto do salão e continuar a limpeza. Eu acho que aqui para cá a gente tem que vir depois né, por ser muito longe o caminho assim, acredito. Falta a gente vir aqui para cima e aqui para baixo. Você será o morte do cadáver. Cara, dá medo escutar esse desenho. O que é isso acontece? Não! Vamos subir lá na fenda infernal então agora. Aqui do... Pagulho. Bora, cano. Pagulho. Pode deixar. Pagulho. Pagulho. Pagulho o outro ser... É pelo meio do arcã do Aurel, que o poder da esperança cumpre através do descido da criação. Sua luz eterna ilumina a bréia da luz mais sombrina. Com a partida de Maldael, convir Aurel mantê-lo com o feio Ângelo escondido. Se a luz dele um dia se apagar, o paraíso afundará em desespero. Com a partida de Maldael, convir Aurel mantê-lo. Não para de falar. Para de falar. As fendas infernais foram fechadas, mas isso não importa. Em breve não restará mais nada do paraíso e sanestia. A reação inteira será o reino do medo. Minha garganta está fora. Está muito seco o ar. Fora, vamos para aqui. Vamos fazer a limpeza daquele canto. Vamos lá. Está ficando muito grande. Vamos lá. Vamos lá. Pode ser assim no lobo. Vamos lá. Vamos lá. Tem que ir lá para cima. Então eu tenho que descer. Vamos cortar o vídeo. Vamos lá na parte. Vamos lá. 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 ok 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 Não, 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 não. Ele está lá também, não. Tudo isso é o mesmo ciclo. Há havido muito debate entre os Horadrim a respeito dos Vermes da Sombra. Alguns acadêmicos acreditam que esses adversários sinistros são formados por energia demoníaca concentrada. Outros... Tira El. Sim, eu estou pronto para lutar ao seu lado uma vez mais. Eu estava errado em ceder ao desespero. Você provou que ainda temos chance de vencer. Nós precisamos correr. Neste exato momento, o Diablo está a caminho do ápice argente. Eu finalmente entendo. Os homens enfrentam a morte e as trevas todos os dias e ainda assim encontram forças para seguir em frente. É uma honra ser homem. Vamos entrar aqui então. RATMA, ME ABENSUO. 45 A gente... Porque tem habilidades novas aqui. Ah, não dá? Aqui eu acho que a gente vai enfrentar o... Capetão já. Então eu vou deixar isso aqui para o próximo vídeo, beleza galera? Então é isso, espero que vocês tenham gostado Antes de avaliar o vídeo, por favor, se inscrever no canal E é isso, até o próximo vídeo Valeu e a nós